Vava, Portugal está uma em todas as áreas. Ponto e vírgula Vava Rebelo, companheira de Simão Sabrosa, deslocou-se com os filhos até ao Estádio da Luz, em Lisboa, na noite desta terça-feira. Ponto e vírgula na manhã seguinte, na ressaca da derrota do SL Benfica diante do Inter, por 0 a 2. Nos quartos de final da Liga dos Campeões, a interior de Zigner deixou uma mensagem nas redes sociais. Ponto e vírgula assim rápido sobre a noite de ontem. O B foi ver o jogo lesionado de um joelho. Índios, resultado normal. Estes sorrisos deviam de ter sido mantidos até ao final do jogo. Mas pronto, foi um ouvir de índios até ao adormecer com uma lista de reclamações assim 283.838.399.292 de coisas. Mas está tudo certo. E sabem porquê? Porque, independente de tudo e de resultados, a melhor coisa que fica são estas memórias. As de que amo sempre juntos ao futebol. Começou por escrever na legenda de duas fotografias que colocou online. Ponto e vírgula Portugal está uma lástima em todas as áreas. Portanto, pessoas, é aproveitar e viver o momento, acrescentou e ainda vava rebelo.